Oi, seguindo aqui da Ana Paulinha. Polícia na contramão, na Paulista, 8h30 da noite, fechada, não param as bombas. Chegou-me na frente. Manifestante escorrendo, choque vir atrás. Ô polícia, cobrador, o seu salário também não aumentou! Ô polícia, cobrador, o seu salário também não aumentou! A mulher vai ser maior! A mulher vai ser maior! A mulher vai ser maior!